Esqueça Não chores mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu Deus Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem